Quando nós entendemos o que é uma gravidez química, eu gostaria que vocês também soubessem que nós temos totalmente ciência de que a gravidez química psicologicamente é extremamente importante. Por quê? Porque é muito difícil de levar isso, de dizer, olha, eu estive grávida, mas tive um abortamento de certa maneira. Mas queria comentar com vocês um estudo muito importante que foi passado para mim quando eu estava começando meu treinamento. Aqui no Brasil, estava no Unicamp, começando um teste, porque na verdade eu vim da Argentina em 2004. Vim fazer uma experiência na Unicamp na parte de fertilidade. Porque eu morava na Argentina, o Brasil, sinceramente, naquela época não era uma referência científica para os argentinos, mas tinha ótimas recomendações, mas cientificamente eu não sabia como que isto funcionava. Então, em 2004, vim para o Brasil, fiz um estágio no Unicamp durante um mês, fiquei na área de reprodução da Unicamp e aí comecei a pesquisar, a ver, ver como que funcionava, ver o que era essa cidade de Campinas que tinha um monte de universidades. Pois bom, um dos meus professores da Unicamp, ele me comentou, olha, temos um trabalho científico no qual estavam 100 mulheres tentando engravidar, 100 mulheres que estavam, eram casais que tentavam engravidar numa comunidade. E essas mulheres estavam todas tentando gravidez. Nenhuma tinha diagnóstico de infertilidade. Fizeram um teste de gravidez um dia antes do dia da menstruação. Então, era um dia antes do dia que elas iriam menstruar. Quando fizeram o teste de gravidez dessas 100 mulheres, 50 tiveram um teste de gravidez positivo. 50 mulheres tiveram um teste de gravidez positivo. O que significa isto? Que 50% engravidaram em casa. Mas o que acontecia no dia seguinte, quando elas iriam menstruar? Dessas 50 grávidas, 25 menstruaram de maneira normal. Isto o que quer dizer? 50%, ou seja, a metade teve uma gravidez química e o resto foi a que continuou com uma gravidez normal. Isto é uma mensagem muito importante para que vocês entendam que gravidez química acontece de maneira natural, só que a maioria de vocês não tem este conhecimento. No momento, então talvez a preocupação de vocês na natureza, vocês acreditem que isto não acontece, mas sim, naturalmente é super frequente, por quê? Por uma questão de seleção natural. Tive uma gravidez química, eu posso engravidar normal o mês que vem? Sim, totalmente. Por quê? Porque a grande maioria, ou pelo menos mais da metade, é uma seleção natural de embriões que têm informação, ou seja, aqueles cromossomos com pequenas alterações. Que vocês encontram? Não.